Este acontecimento que marcou a televisão brasileira Parabéns, parabéns, você merece Vamos selar a nossa amizade agora, oficialmente Luana Piovani, a nossa amizade está selada Luana Piovani vestiu as sandálias da humildade Vestiu as sandálias da humildade Cadê as sandálias? Ai meu Deus, eu estou muito feliz, muito feliz Porque tudo isso a gente conseguiu, né Luana? Conseguimos, conseguimos Conseguiu vestir as sandálias da humildade? A sandália coube no meu pé Agora vai ser melhor a minha Vamos trocar e-mails e colocar uma foto da agenda no outro Que legal, que lindo, eu também estou muito feliz Agora eu toque o dedinho, por favor Porque nós selamos a amizade Estou muito feliz, essas sandálias da humildade surtindo efeito Muito legal Luana, te amo Olha, vamos tomar cervejinha lá depois, hein Vamos tomar cerveja Jogo de sinuca, viu Um beijinho Beijinho, tchau Luana Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América Mas quem não dá pra ouvir Mas quem não dá pra gente É, é o vânico pra você aqui pela RedeTV Primeiro capítulo, muita gente não viu, tá matando saudade agora O dia que Luana Piovani levou o Sabrina Sato às lágrimas Foi É verdade, eu chorei É muito emocionante quando a pessoa calça as sandálias, não é? Eu acho Eu acho emocionante Eu acho que a gente ainda vai conseguir que o Clodovio calça Isso é Isso é Isso é A gente não sabe Ele pode ter calçado Ele é meu sonho esse Ele pode ter calçado É verdade A gente não sabe se ele tem calçado É, você não sabe Entendeu? Papai Noel deu pra ele Deu Papai Noel deu o saco Ninguém sabe Ele vai sair de Papai Noel É Mas tudo bem Mas é emocionante quando alguém calça as sandálias da humildade É verdade E agora É verdade Bola E agora, bola Muita, muita babação, não é? Chorou por causa de sandálias, frescura Vamos fazer um outro que é bacana Agora a múmia quer saber Buzina aqui, dá a mão aqui pro vovó Presta aqui Vai É Elefante A múmia A múmia quer saber, bacana Sensacional Nós vamos eleger a mulher arroto Então se liga aí que essa é bacana demais Roda aí, vamos lá Amiguinhos e clientes, amigos Atendendo a pedidos, voltamos com mais um A múmia quer saber Trouxemos três simpáticas garotas porcalhonas No lançamento do refrigerante do pânico O único com sabor de ciriguela Ha ha Esta é a prova da mulher arroto Qual das três garotas é a mais porcalhona e vai arrotar mais, hein? A baixinha da número um Olha, ela tem um ferrorama nos dentes Ha 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 A loirinha gostosinha, número dois Oh porcalhona, será que eu consigo uma aproximação com essa loirinha, hein? Ou a número três Essa aí de trancinha que mais parece da família Buscapé, hein? Os jurados desta sensacional prova são Os três porquinhos Lembra deles? Heitor, Cícero e Prático Depois do comercial, você vai descobrir quem será eleita a mulher arroto A porcalhona do dia Porque... Então, amites, estamos de volta com mais uma terrível dúvida Qual destas três garotas é a mais porcalhona? Qual delas arrota mais? A baixinha com ferrorama nos dentes? A loirinha bem gostosinha? Ou a capial com as trancinhas, hein? A múmia é, quer saber? Que foi, pô? Vai logo essa porquerinha Vai logo, pô Os jurados são os três porquinhos E eles já estão prestando muita atenção Elas já se entupiram com o novo refrigerante do Pânico Sabor Siriguela E agora vamos ao primeiro arroto Pode arrotar Que que é isso? Que porcaria é essa? Isso é um arroto ou um soluço? Vamos à nota dos porquinhos Zero Mais zero Mais zero Que decepção, mulher Agora é a vez da loirinha gostosinha Ela se prepara E manda Pã! Meu Deus! Que que é isso? Pã! Que potência fantástica Será que essa nova mulher arrota do pânico? Vamos às notas dos porquinhos Dez Mais dez Mais cinco Ela é imbatível E agora vamos à terceira candidata Vai lá, mulher Manda ver Que que é isso, torcida brasileira? Que arroto é esse? O estúdio tremeu Não tô acreditando Vamos ver a nota dos três porquinhos Dez 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 É o casal de São Manuel Foi eleita A mulher arrota Nossa Que cheiro de salame aqui no estúdio A mulher arrota Fabrinha Sá Oi, Emilio Você poderia demonstrar Por favor, é A sua habilidade no arroto O arrotinho Ou uma coisa rápida Vai, não vem falar que não sabe Que outro dia na rádio você fez Que a mulher é bonita Eu só consigo Na rádio você fez outro dia Vai, não vem não Dá uma dole aí que eu arroto Oh, a dole Tem dole aí ou não? Dole, dole, produção Dole, produção Ele só traz uma dole Tem dole aí? Vamos lá, atenção Calma Tem ali, Emilio Atrás de você Tem aqui, uma dole Atenção Vamos ver se dole E passa No quesito No quesito Em meras Atenção Sabrina Sato Este gênio da televisão brasileira Oh, que finesse Atenção Silêncio, silêncio Olha, tá até chorando Olha, vai Não, mas vou no microfone Olha o microfone Vai, vai lá Vai por baixo Vai, vai Sabina Vai, bebe Dá uma voz Atenção Bebe tudo Vira tudo Vira tudo Vai Repara e vai Microfone O microfone Atenção Vai Oi, Safina Ei, família Família A família brasileira gosta muito disso Agora Todo mundo faz isso aí Mestre Fiola Para limpar a barra Com o nosso querido telespectador Que acabou de ver um show de horror Palavras de sabedoria Ok, pequeno Emílio Se um dia Reclamarem que o seu trabalho Não é de um profissional Lembre-se Que amadores construíram A Arca de Noé E profissionais O Titanic Bonito Bonito O Mestre Fiola também consegue, né Mestre Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ele consegue também, vai Mestre Olha pra trás Silêncio Olha pra trás Olha pra trás Que é isso, mano? Peraí, para Tem som, tem som Vamos terminar esse programa em alto nível Um grande estilo Um rap Com Clu-glu Ah, você Tá de Clu-glu Mais Clu-glu Quaxirinho 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 Vamos fechar o programa Vamos, mundo Relação de si Omero 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 Invinci Lensin Quaxirinho Agarro quaxirinho Soltaram quaxirinho Agarro quaxirinho Soltaram quaxirinho Agarro quaxirinho Agarro quaxirinho Agarro quaxirinho Agarro quaxirinho Agarro quaxirinho Agarro quaxirinho Soltaram quaxirinho Agarro quaxirinho Olha o samsi Vai auditorio Agarro quaxirinho Agarra Meire 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 Mas ela salvei pra periferia Todos os malucos da Cicina é nóis Manico na TV, é nóis, tá, irmão? Vamos lá. Falando! Valeu, valeu, vai! Valeu, filho. Tchau, seu velho. Vê! Vê, 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 vê. Vê, 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 vê. Ó, descomo. Vê, vê, soltá lá. Vê, 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 vê. Tchau, seu velho, vê, vê, vê!